Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores headphones Bluetooth custando até 200 reais na minha opinião todos esses fones eu já gravei o review completo e também o comparativo desses headphones Bluetooth com outros modelos veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo alguns desses fones estão com preço promocional no momento que eu estou gravando esse vídeo eu vou deixar os links na descrição e vamos lá, vou falar mais detalhes desses fones olha a diferença dos fones este é o fone Lenovo TH30 se você quiser você pode dobrar o fone para guardar ele não tem muitas opções de ajuste eu achei que o fone não abafa muito o som, mas ele cobriu toda a minha orelha ele tem conector USB-C para carregar, conta com um botão que você pode utilizar algumas funções você também consegue utilizar o fone com cabo sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, bons graves mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros headphones Bluetooth que eu já testei sobre a bateria, ele tem 250 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente 9 horas de música contínua depende do volume e sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.1 e para você carregar este fone de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas são esses alguns detalhes deste modelo eu achei o material do fone um pouco simples, mas eu achei bom o preço deste fone no momento que estou gravando este vídeo na minha opinião um bom custo-benefício este é o modelo Lenovo TH30 já este é o fone Lenovo TH40 olha os detalhes deste modelo ele tem mais opções de ajuste em comparação com o fone Lenovo TH30 também achei o material do fone melhor você também pode dobrar o fone para guardar ele conta com um botão que você pode utilizar algumas funções tem conector USB-C para carregar você também consegue utilizar o fone com cabo e este modelo tem cancelamento de ruído ativo este é um dos headphones Bluetooth mais baratos que eu já testei que tem cancelamento de ruído ativo ele conta com Bluetooth 5.0 e sobre a bateria, ele tem 400 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 15 horas de música contínua depende do volume e para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas e meia eu achei bom o custo-benefício deste modelo eu achei que ele abafa bem o som ele também cobriu toda a minha orelha e eu achei este fone mais confortável no ouvido em comparação com o fone Lenovo TH30 ele é um pouco mais caro em comparação com o modelo Lenovo TH30 mas eu achei este modelo melhor e na minha opinião também um bom custo-benefício já este é o headphone Bluetooth Baseus Bowie D05 olha os detalhes do fone ele também conta com várias opções de ajuste eu achei bom o material do fone se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar ele conta com um botão que você pode utilizar algumas funções em música ele também tem conector USB-C para carregar você consegue utilizar o fone com cabo mas eu achei que o cabo deste modelo é um pouco curto pelos testes que eu fiz eu achei o fone confortável no ouvido achei que ele abafa bem o som ele não tem cancelamento de ruído ativo mas eu achei que ele abafa bem o som ele também cobriu toda a minha orelha e sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos e bons graves achei boa a qualidade de som deste fone o volume deste modelo não é tão alto em comparação com o headphone Bluetooth Lenovo TH40 mesmo assim eu achei boa a qualidade de som deste modelo e ele também é compatível com o aplicativo Baseus você consegue editar os efeitos de som sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 70 horas de música contínua depende do volume eu achei muito boa a duração da bateria dos fones este modelo tem 600mAh de bateria e outro destaque deste headphone Bluetooth é o Bluetooth ele tem Bluetooth 5.3 conectou bastante rápido no smartphone este é o modelo Baseus Bowie D05 já este é o headphone Bluetooth QCY H2 primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom ele também tem várias opções de ajuste eu também achei o fone confortável no ouvido se você quiser você pode dobrar o fone para guardar ele conta com um botão que você pode utilizar algumas funções em música e também em ligações tem conector USB-C para carregar ele também conta com o modo de mais grave você pode ativar essa função ele conta com o botão aqui no fone você pode ativar essa função com o modo de mais grave eu achei boa a qualidade de som deste fone principalmente com o modo de mais grave ativado ele é compatível com o aplicativo QCY você consegue editar os efeitos de som eu achei boa a qualidade de som deste fone o volume eu não achei tão alto em comparação com o modelo Lenovo TH40 mesmo assim eu achei boa a qualidade de som deste modelo e outro destaque deste fone é o Bluetooth ele tem Bluetooth 5.3 também conectou bastante rápido no smartphone e sobre a bateria ele tem 400 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua depende do volume e para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas então esses são alguns detalhes deste fone o que eu não gostei muito deste modelo é que ele não conta com opção para você utilizar o fone com cabo este fone e o modelo Baseus Bowie D05 o grande destaque na minha opinião é o Bluetooth e também a bateria eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones os dois tem Bluetooth 5.3 e os dois também conta com bastante bateria já o modelo Lenovo TH40 eu achei bom o custo-benefício deste fone este é um dos headphones Bluetooth mais baratos que eu já testei que tem cancelamento de ruído ativo e o modelo Lenovo TH30 eu também achei bom o custo-benefício eu achei esse fone mais simples mas achei bom pelo preço são essas algumas diferenças entre esses fones é isso que eu queria falar para vocês sobre cada um desses fones se você tem alguma dica, sugestão de vídeo deixe nos comentários e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e aí e aí